Pobo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui, enfim, com ele. BYD Dolphin Mini, ou Mini Dolphin, ou C.U. Sim, é ele. Que vai ser chamado por aqui de Dolphin Mini. Uma versão compactada do elétrico que deu uma bagunçada no nosso mercado, né? E esse carro, antes de chegar, também já fez isso. Quem não viu aí que o Renault Kwid E-Tec saiu de R$ 120 mil para R$ 99,990 num estalar de dedos, pelo menos três semanas antes desse carro desembarcar por aqui. E neste vídeo você vai ficar sabendo tudo, absolutamente tudo, de como é como viver por alguns quilômetros, na verdade, alguns dias, com o Dolphin Mini. Como ele anda, como ele consome energia, como é que é para carregar e o que é que ele tem para, certamente, bagunçar de novo o mercado nacional? Banco elétrico? Tem. Couro? Tem. Multimídia que gira? Tem também. Frio de estacionamento eletrônico? Tem. Espaço interno? Também tem. Porta-malas? Mais ou menos, mais ou menos. Farol de LED? Tem. Pois é. Eu vou te contar, daqui a pouquinho, depois da vinheta também, se ele vai custar mesmo o que estão prometendo. Menos de R$ 100 mil. Não perca. Roda aí. Lau Kinshong, Jet Li, Jack Chan, Yao Ming, Chun Li, Liu Kang del Arco. Vai. Tchau, 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 tchau. Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você precisa saber sobre o novo BYD Dolphin Mini, eu preciso contar algumas curiosidades do carro. Esse carro foi lançado em abril do ano passado, ou seja, abril de 2023. E em novembro já comemorava 200, eu disse, 200 mil unidades vendidas. Pois é. Fabricado em quatro plantas diferentes lá na China, ele se tornou rapidamente um sucesso de venda e no primeiro mês teve mais de 10 mil pedidos a cada 24 horas. Realmente incrível. Mais do que isso, aqui na América do Sul, iniciando esse trabalho pelo Brasil, ele vai se chamar Dolphin Mini, porque provavelmente sigo, seria uma coisa meio difícil de falar. E Dolphin, por causa de Miami Dolphin, de Dan Marino, fica mais fácil para nós brasileiros e latinos entendermos o que significa. E um golfinho também é mais agradável que uma gaivota. Quem já tomou uma... você sabe, né? Aquela mira laser de uma gaivota vai entender o que eu estou falando. Não gostamos tanto assim de gaivotas e gostamos muito dos amiguinhos do camarada Flipper. Mais do que isso, em 2023, esse carro vendeu mais do que estrada e polo juntos aqui no Brasil. Nada mais, nada menos do que 239 mil e 600 unidades. Vamos descobrir mais curiosidades, começando aqui pela frente e sempre lembrando que esse design é o mais novo da linha Ocean, feita por Wolfgang Eger. Sim, um chinês desenvolvido e desenhado por um alemão. Wolfgang, Wolfgang. Apesar que essa frente aqui eu acho que eu nunca vi em algum outro lugar. Só o BYD Tech escrito aqui, que me lembra muito as letras da Porsche Design. Hum, assim como está escrito lá dentro também em alguns lugares. BYD Design. Eu também acho que tem alguma coisa a ver com os alemãs. Bom, de qualquer maneira esse carro foi feito para ter uma vasta área envidraçada e assim o tem. Olha o tamanho desse para-brisa perto do tamanho do capô ou das outras janelas. É realmente impressionante. Parece uma daquelas clarabóias de clube. Bom, outra coisa. Está aqui de diferente. Apenas um limpador de para-brisa. É uma economia, né? Se você considerar que são 240 mil palhetas a menos. 240 mil motores para fazer isso a menos. 240 mil ferros duplos a menos. Pois é. Aqui os paralamas são... De plástico. A gente já viu isso em algum carro francês de antigamente. Que incrível, é mesmo? Escreve aí para mim nos comentários. Faróis de LED. Não temos aqui faróis de neblina, como você pode ver. E um para-choques bem, mas bem legal, hein? Uma coisa meio esportivada, né? É. Vale lembrar também que ele é feito na mesma plataforma 3.0 que você se acostumou em saber quando a gente fala de BYD por aqui. E tem 12 centímetros de altura do solo. E um metro e setenta e um de largura. Vamos falar das medidas? Até para você entender de qual tamanho que é o Dolphin Mini. Para você comparar com o que você tem aí em casa. Ou com o que você está pensando em ter. Mas antes disso, eu sei que você, que é um observador com Tomás, já percebeu que não temos um radar para o Adaptive Cruise Control ali na frente. Nem câmeras aqui em cima para habilitar os modos de condução autônomos ou semi-autônomos. Ou seja, esse pacote que veio para o Brasil não traz essas benesses. Vai deixar ainda mais barato. Bom, voltando aqui às medidas. Um metro e setenta e um de largura é mais ou menos quatro centímetros mais estreito do que um Volkswagen Polo. Mas ele tem três e setenta e oito de comprimento. Que é aproximadamente nove centímetros mais comprido que um Volkswagen Up. Ou Up. Como você que faz física e gosta de falar. Ou seja, também ele é cinco centímetros mais comprido do que um Kwid. Mas no Kwid o que importa é a largura, porque é um carro muito estreito. E aqui temos praticamente vinte centímetros a mais de largura do Kwid para ele. Na verdade, dele mais largo que o Kwid. Outra coisa importante, entre eixos aqui temos dois metros e cinquenta. Lembre-se sempre que um Volkswagen Up tinha dois e quarenta e dois. E um Renault Kwid tem dois e quarenta e três. Ou seja, ele é maior, mais largo e tem mais entre eixos do que diversos compactos de cidade. Compactos urbanos, city cars, modelos de extrema entrada ou subcompactos. Chame do que você quiser. Nas rodas temos aro dezesseis. Pois é, aro dezesseis nem parece, né? Porque o pneu é bem fininho, um sete e cinco, cinco, cinco. Uma estratégia também usada pelo BMW i3, que tinha rodas bem grandes e pneus bem fininhos. Isso para não comprometer a autonomia barra alcance e também deixar com um visual bonitinho. Essa caixa de roda aqui, mano, com todo respeito, deve caber uma Zara 19 na hora, né? Bom, esse carro para o Brasil ganhou um repetidorzinho de seta aqui. Porque a legislação brasileira agora assim o quer. Eu gostei desse design aqui embaixo. Olha que porta. Diferente. Ele também tem entrada sem chave, tá? Um carro que promete custar menos de cem mil. Acho que o brasileiro nunca tinha visto isso. E aqui atrás, aquelas escamas de toda a linha Ocean. Ah, outra coisa. Tem disco de freio aqui atrás, tá? O que falta mesmo está aqui, ó. É isso aqui dentro. Mas antes, vamos lá no nosso toquezinho, né? Olha o barulhinho aqui, ó. Metal. Plástico. 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 Metal. Sim. Tampa de metal e paralamas de plástico. Só que essa parte aqui, onde acaba o paralama e faz-se a junção com a porta, é de metal. Segundo a BYD, esse carro tem pelo menos 61% de construção de aços formado a quente ou ligas mais leves. Isso influenciou bastante no peso do carro, que eu vou te contar quando a gente falar de desempenho. E também chega a ter uma rigidez torcional de até 1.500 megapascal, que é bastante coisa. Bom, aqui a gente pode ver esse conjuntinho de lanterna perto do vidro. Você já tinha visto aonde? GWM hora, né? Parece que, para carros compactos, essa aqui pode se tornar uma tendência. Muito porque também, se você deixar muito aqui embaixo, no caso de uma colisão, são as primeiras que vão embora. E não é barato, né? Dá para ver aqui que é uma coisa que não é assim tão barata. Em carros mais baratos. Uma outra coisa que os BYD estão sofrendo, e esse aqui também vai sofrer, é a tampa muito perto de onde é o primeiro impacto de um acidente, de uma encostadinha, né? Acontece muito com o Song Sio e o Wan. E vai acontecer também com o Sigo. Fique esperto na sua traseira. Com todo o respeito, frase perigosíssima. Perigosíssimo também é você imaginar que pode ser um carro para você viajar com a família. Meu Deus do céu, 230 litros apenas. Tudo bem, o Mobi tinha só 200. O Mini Cooper, nem nisso tem. 500 também? Não, 500 já era um pouquinho maior. Bom, bem menor do que os 300, 290 e 285 litros de compactos 1.0 aspirados, que você paga 90 mil por aí. Aqui o banco não é bipartido, tá? Mas você pode virar um Dolphin Mini furgão, baixando os bancos de uma vez só. Aqui está a nossa malinha de jornalista em 100. E ele vem com a malinha para a tomada de carregamento e aqui com um sisteminha aqui, um líquido, né? Para você preencher o pneu quando ele furar. É, não tem estepe. Dá nem para abrir essa parte de baixo aqui. Bom, tudo bem. Eu sou contra carro sem estepe. Não deveria existir. Tem que ter estepe, pô. Lá na China não tem buraco, não? Aqui tem, e muito. Tem um monte de chinês aqui, é só perguntar para eles. Vai lá na Florença, já viu? Lá na May, onde a gente compra os relógios 100% de região? E vê lá com eles, se não tem buraco aqui. Errou. Nessa, errou. Vamos falar de bateria e carregamento? Chega aí. Ah, não. É desse lado aqui. Vamos lá. Bom, sempre lembrando que baterias BYD, daquelas Blade, LFP, que é Lítio Ferro Fosfato. Fosfato. Por isso, o P. E aqui, temos carregamento lento, corrente alternada, de até 6,6 kWh. Lembrando que essas baterias têm 38,8 kWh, não as de 30 kWh, que são a versão mais barata vendida lá na China. Aqui, veio com a bateria mais carregável, mais top, maior zona. Bom, 6,6 em corrente alternada, que é mais lentinha, vai te dar aí na média de uma base de 6 horas para carregar. Mas temos também carregamento rápido, corrente direta, que ele é capaz de absorver até 40 kWh. Por hora, ou seja, numa situação bem otimista, sem considerar que de 0 a 10, a 15% e de 85 até 100 demora e mais, então, com mais de uma hora, você vai conseguir carregar de 0 a 100. Eles dizem que de 30% a 80% faz em 30 minutos. Não rodeio o suficiente para ter que carregá-lo de novo, mas rodeio o suficiente para que você entenda como que é o desempenho do BYD Dolphinine. Eu não sei se eu posso dizer que é uma decepção, mas é. Vem ver. Vamos abrir esse capôzinho, para você ver que sim, ele até poderia ter duas, tem que dar duas. Por isso que está cheio de chinês. Ele até poderia receber um motorzinho a combustão aqui, desde que fosse de uma Burgmann. Cabe nada, 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 nada. Coloca o motor a combustão aí, o mecânico ia ter que tirar isso por baixo. O que você achou desse esqueminha? Aqui tem uma caixa de fusível, ó. Caraca, muito pouco fusível perto do que a gente já viu naquela lateralzinha dos carros. A bateria é a bateria de Burgmann. É, não, um pouquinho maior. Apenas 20 ampere. E aqui, o motor, a central de força. Na verdade, a central de conversão de força para o motor, que apenas traciona o eixo dianteiro. E aqui, como em qualquer animal selvagem, as partes que são mais cintilantes, você, por favor, não encoste a sua mãozinha. Aqui, para você colocar água do líquido para limpar o para-brisa. E ali, mais embaixo, o líquido refrigerante das baterias. Aqui também tem uma entradinha. Never open when hot. Deve ser óleo. E aqui? O que é aqui? Aqui é do lavador. O que é aqui? Ah, o que é aqui? Can filter cab for removing. Not for... Ah, aqui é fluido de freio. Ô, João, presta atenção. Lê a tampa, rapaz. A água do para-brisa é esse aqui, que é um símbolo universal, né, querido? Não deve ser difícil de aprender. Eu que sou meio burrinco. Bom, de toda forma, vamos falar de motor. Esse motorzinho gera 75 cavalos de potência e 13,7 kgfm de torque. É mais potência e mais torque do que você tem no Quid. No Quid, se eu não me engano, são 65 cavalos e 11,9 de torque. Aproximadamente, isso. O Quid ET, que eu estou te dizendo, né? Baterias do Quid também são menores do que aqui. Aqui são 38,8. Lá são 26,8. 12 kWh a menos. Bom, vou te contar que eles prometem, lá na China, 405 km de alcance. Mas isso eu vou falar quando a gente estiver dirigindo, porque aqui você vai ter que tirar aí desse valor 30% e eu acho que ele nem nisso chega. Vamos fazer conta já já. Aqui, um 0 a 100 segundos, o meu equipamento V-Box, foi feito em 15 segundos. Eu não vi um 0 a 100 em 15 segundos, acho que desde o Palio. Palio 1.0 Attractive, lembra? Meu Deus. É, um carro extremamente urbano, porque o 0 a 100 feito, o 0 a 50 foi feito, segundo também o meu equipamento V-Box, em 5.1 segundos. E essa é a pegada dele mesmo. Sempre lembrando, quando você deixa em modo Eco, ele chegou nas minhas mãos até os 103 km por hora, não passou disso. E no modo Sport, segundo a BYD, velocidade real é de 130 km por hora. A gente chegou aqui em 136. Agora, vamos lá dentro? Porque é lá dentro que estão os principais trunfos desse carro para convencer você de que o futuro é esse aqui. Será que é? O pessoal está dando uma mijada nos elétricos, hein? Ainda tem gente falando que o elétrico bom é o europeu. Vem aqui dentro ver se essas pessoas estão falando besteira, bobagem, badalhoca ou não. Então, opa! Antes de mais nada, sem esquecer, que esqueceram o limpador do vidro traseiro. Vocês acham que esse aerofólio aqui vai servir tipo aquelas telhas que você ficava embaixo assim esperando a chuva passar? Já passou por isso? Pegou chuva na rua? Aí tem aquelas casas que tem a telha para frente do portão? Não vai adiantar, queridos. Carro sem traseira, sem ser um sedã? Só a turbulência da água já vai sujar bastante o vidro traseiro. Tem que ter mais uma economia descoberta aí. Mas aqui também gastaram, hein? Nó! Olha esse nível, olha esse nível! Tudo acolchoado aqui. Tudo bem, aqui em cima, onde você vai sentado, onde você morde, sempre vai ser o plasticão do pagode. Mas minha mãe poderosa, hein? Outra coisa, só quatro lugares. Dois aqui atrás. Tem dois cintinhos e dois isofix para deixar isso claro. Não é um carro cinco lugares. Se você for pego com cinco pessoas aqui, três atrás no caso, né? Pode ser que você tenha uma no porta-malas, mas tem que ser muito pequeno. Você vai tomar uma multinha, tá? Bem legal o banco aqui com detalhezinho bordado. Bom, vamos lá. Vamos parar de blá, blá, blá. Eu preciso falar alguma coisa? Cara, o carro é do tamanho de um up, um pouco maior que um quid. Vai ver o vídeo do quid e eu entrando no banco de trás. Inacreditável! Isso aqui é o paraíso dos motoristas de aplicativo, né? Ainda que não possa levar cinco pessoas. Mas, cara, eu tenho mais de um metro e noventa, o banco está posicionando para que eu dirija e eu estou sentado atrás de mim mesmo. Um animalzão de grande porte. Meu Deus! Impressionante! Ademais dessas duas críticas, a gente tem que ressaltar aqui que ele tem seis airbags. Que outro compacto de entrada você vai encontrar com seis airbags nessa faixa de preço? Ah, pode pesquisar. E outra, né? Qualidade da parada. Meu, como que... Inacreditável. Se você volta no tempo, vamos lá. Chegamos em 2020. Se você me coloca dentro desse carro... Não, esquece. Agora mesmo. Me coloca dentro desse carro. Não fala que carro é, não fala que marca é. E diante do que eu estou vendo, quanto eu acho que deve custar. Eu ia chutar tranquilamente 180 mil. Tranquilamente. Mas, que... Cara, é... É uma mistura de alemão com... É, alemão, é miniculpa. Sei lá. É uma qualidade diferente, meu. Diferente. Você não acredita que isso aqui pode custar 100 mil. Aqui, por fora, vá lá. Olha, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas, aqui dentro, ser embarcado, não dá. É demais. Faltam alguns detalhezinhos, óbvio. É... É uma mistura de... Uma tentativa de ser premium com a popularização de coisas. Mas... Impressionante. E lá na frente também. Vem comigo ver. Vamos lá. Mesmo padrãozão, tá? Esse sintético aqui é uma coisa... Eu sei, não é um suede. É um material diferente. E aqui, a posiçãozinha de dirigir. Olha lá. Regulagem de distância do volante. Bancos elétricos. Bancos elétricos. Bancos elétricos. Onde você ia achar banco elétrico, velho? Nessa categoria de preço. Fazer uso de altura, de distância, lombar. É. Vou dizer que eu, como um mamute, eu acho o carro estreito. Mas, nessa faixa de preço, todos são, né? Ele é um pouquinho mais estreito que um Polo. Mas, como ele tem muita coisa, parece que é mais estreito. Outra coisa de indignar qualquer um. Esse console central, parece que eu tô num Mercedes. Pode parecer exagero, mas não é. E aquele padrãozão, né? Na verdade, aqui, a tela é só na meiuquinha aqui. Quer ver? Vou pegar o meu celular aqui pra filmar. Esqueci o gimbal. Ó. Tá vendo aqui, ó? A tela é só isso aqui, ó. E aqui, aqui também funciona, tal. Mas o que você pode mudar é só essa meiuca aqui. E é praticamente do tamanho do celular, ó. O meu S23 é um pouquinho menor, só. Se você pegar um S23 Note, ou 24, sei lá. Você vai ver que é o mesmo tamanho. Eles falam que aqui tem 6.6, é isso? 6.1 polegadas. E aqui, a tela é menor, né? Tem 10. A tela é menor, tem 10. Que animal. Carregador por indução. Com capa. Carregador por indução com capa. É uma luta pra você fazer um carregamento por indução quando você tá com uma capa dessa aqui que não deixa o celular quebrar. Aqui, encostou. Ele já avisou lá. Já era. Outra coisa de deixar qualquer um maluco nessa faixa de preço, né? O assistente BYD é simplesmente surreal. Eu vou mudar a temperatura aqui, ó. Vamos lá, deixa eu mostrar. Hi, BYD. Colocar a temperatura do ar condicionado no mínimo. Sinto muito, mas ainda não consigo fazer isso. Hi, BYD. Colocar a temperatura do ar condicionado no 17. O AC já está ligado. Colocar o AC no 17. Tá meio Mercedes, né? Eu falei de Mercedes já. Hi, BYD. Colocar a temperatura do ar no 16. Entendi. Definindo a temperatura para nível 16. Hi, BYD. Colocar a temperatura para o nível 1. Ok. Ajustei a temperatura para nível 1. Hi, BYD. Iniciar condução para Marginal Pinheiros 2580. Nações Unidas 11.580. Qual lugar você deseja encontrar? Avenida das Nações Unidas 11.555. Encontrei-te. Qual você deseja? 1. Certo. Aqui é a Avenida das Nações Unidas 2000. Boutin 062-33-200-Ossasco-SP-Brasil. Quer ir até lá? Não. O cacho de Avenida das Nações Unidas 1661. Vila Neopoldina 053-10-00-Ossasco-SP-Brasil tem problemas. A navegação de rota não sai na execução. Eles não tem Google lá na China, tá? Outra coisa muito legal desse sistema aqui. Tá meio... Tá meio refletindo aqui, né? Mas tudo bem. Bom, você vai entender. Vamos ver se de frente aqui, mais de baixo... Acho que mais de baixo vai ficar mais fácil. Bom. Aqui... Imagem do veículo. Apesar que você só tem a câmera de ré, né? Aqui você tem uma variedade de maneiras de você configurar. Nós estamos nesse número 5 aqui. Nós podemos deixar aqui, ó. Esse. Vou usar agora. Aplicou. Já mudou, ó. Aí tem BYD Store. Manual de utilização. Carregamento inteligente. Configurações. Vamos aqui em configurações. Energia. Intensidade da regeneração. Ele não tem Drive One Paddle. One Paddle Drive. Modo de exibição de autonomia. Padrão ou dinâmico. Definições de carga. Lista de energia. Curva de energia. 23,7 kWh por cada 100 km. Muito porque eu fiz uns picos aqui de consumo de energia. Justamente fazendo os testes de desempenho e subindo a serra, né? Com esse 23,8 aqui. 23,7 a cada 100 km. Com 38,8 ele não vai rodar 180 km. Do jeitinho que eu andei aqui. É. Pois é. Bom. Deixa eu mostrar mais coisas pra você. Aqui, ó. Android Auto e Apple CarPlay, tá? Pro Bluetooth ou por cabo. Spotify também. Um álbum pra você colocar algumas fotos. Tire fotos e grave vídeos e armazenamento. Cadê a câmera? Ué. Não tem câmera aqui? Tem câmera? Não tem câmera aqui. Onde é que tá a câmera? Não tem câmera. Não tem câmera. Ah, você ia inserir, né? Ah, bom. Você inseriu um cartãozinho. Onde que é que insere esse cartãozinho? Será que é aqui dentro? Não. Aqui também não é. Nem aqui. Depois vocês me contam aí se vocês acharam onde é que insere um cartão pra pôr fotos, tá bom? Rádio? Música, vídeo, som, distribuição de som, deliciador, tela, circulação de brilho, tela desligada, ligação, brilho multimídia, escuro, claro e automático. Deixa eu escuro, melhor, né? Gestão de apps, enfim. Ah, não tem, ó. Só tem o ESC, é o controle de estabilidade. E entre a ajuda na condução, só o sensor de estacionamento. Certo? Ah, tem um negócio aqui também, saúde do veículo. Dada da manutenção, você pode colocar aqui, quilometragem de manutenção, reformulação, info do veículo. Bom, central multimídia bem completa, né? E cheia de trick-tricks pra você se interar melhor. Interatividade é uma marca, né? Acho que os jovens e os chineses em geral estão querendo muito essa coisa de integrar o seu smartphone, as suas coisas virtuais com as coisas da vida real. A forração do volante também, outro departement. Bom, tem uma questão bem importante que as pessoas estão comentando sobre as garantias, né? Que a BYD não dá cinco anos de garantia completa no carro. Por exemplo, central multimídia, esse motorzinho aqui é um ano. Se você pegar o manual, você vai ver isso também. Várias outras partes são de menos tempo. Na verdade, eu gostaria até de saber se você quer que a gente faça um vídeo especialmente sobre a garantia dos carros elétricos e seus componentes. Porque também há discrepâncias nas garantias de carros a combustão. Nem todo carro a combustão que dá três anos de garantia é três anos de garantia completa. Tem também diferenças muito intensas entre quem faz o carro num uso profissional e num uso pessoal. E para os elétricos isso também. Mas eu achei uma besteira. The WM, por exemplo, não faz tanta distinção assim. Também não tem carros mais baratinhos, né? Agora que embora pode ser que apareça uma coisa ou outra. Mas foi a quilometragem e pau no gato, velho. Pau no gato. Não precisa ser cinco anos, foi em 500 mil quilômetros. Ou 200 mil. Sei lá. Quanto por ano? 20 mil por ano? 100 mil. Agora a gente ia ter 100 mil quilômetros. Porque pode ser que em um ano, sem querer isso aqui dê pau. Sei lá. Entre uma pessoa, mete o pé. Sei lá. Ou a pessoa fica igual eu, que fica girando. Girando, girando, girando para um lado. Girando, girando, girando para o outro. E acabe isso danificando e o carro esteja com, sei lá, 350 quilômetros. Ninguém sabe. Vamos resolver isso aí. Vamos resolver isso aí ou não? Vamos explicar. Todos convidados a explicarem suas garantias por aqui e também lá no nosso podcast Você na Roda. O retrovisor não é eletrocrônico. Como você já viu no Bill ID. Só um. É. Mas enfim, de resto, bem legal. Ah, duas tomadinhas USB aqui embaixo. Uma USB-A e uma USB-C. E uma tomadinha 12 volts. E bem interessante esse apoio de braço flutuante, né? Você vê? Tem um porta-objetos aqui gigante. E ele aqui. É muito louco, cara. E assim, eu que não gosto de parear o celular no multimídia e quando eu vou colocar no Maps, eu coloco aqui. Porra, para mim isso aqui é simplesmente a melhor invenção desde a Coca-Cola Zero e a semente de abóbora torrada. Muito bom. Muito bom mesmo. Ah, ele tem também aquela flauta, não é flauta, né? Aquela barra de funções aqui, né? Aqui, coloque em P, aqui em neutro, drive, ré. Aqui os modos de condução. Eu vou passar. Está normal aqui, ó. Pode ir para o Eco Mode, aquele que não vai deixar você passar de 103 km por hora. E o Sport Mode vai levar você até os incríveis 135 km por hora. Aqui, ó. Para terrenos escorregadios, você consegue mudar. Aqui, freio de estacionamento automático. Aqui, pisca-alerta. Aqui, ar-condicionado sim ou não. Aqui, ventilação sim ou não. E aqui, desembaçador frontal. E aqui, sobe ou abaixa o volume do sistema de som aqui. Eu não tenho Spotify, filho. Não, aqui no rádio. Eu estou procurando a Alessi. Não, o que que foi? Ah, eu desliguei sem querer. Samba com a cara da Nova Brasil. Bonzinho o som, tá? Bom, não temos nenhum revestimento aqui. Por isso que eu tenho que tirar todas as moedas do meu controle. Tirar essas moedas para a gente necessitar alguns barulhos necessários. Que hoje, especificamente hoje, que eu estou gravando, meio antecipado, nós não vamos andar pelas caudalosas ruas da aldeia da serra. Nós vamos pegar a estrada e vamos andar em cidade de verdade. Buraco, pra cacete, com paleta e tudo mais, pra ver como que é um cabelo. Glorio, graças a Deus. Eu vou mostrar pra você como ele se comportaria nesse ciclo urbano e encarando vida real, cidade de verdade, lá na nossa gloriosa. Não, perca a cena dos próximos capítulos. Vem comigo primeiro na estrada e depois eu te mostro como ele se comporta na cidade. Tem uma coisa aqui que me irritou um pouco. Falar que irritou um pouco é pouco. Vem comigo. Bom, já estamos aqui na rodovia Castelo White, ou White Castle, ou Castelo Branco. Com o nosso cintinho aqui, este sim, salva vidas. Ar-condicionado ligado e... Multisport. Porque aqui é 120 e o Multisport vai até 130. Vamos sair aqui? Ó, até agora 59, 60 km por hora vai bem. 79, 80, 90. Agora não tem mais ninguém. Eu tô com o pé no porão, não tem mais ninguém aqui. Acabamos de passar um pouquinho do 100, 110. Agora vou mudar pro modo E. Ó, já não vai mais. Já veio pra direita aqui, pra não ser atropelado. Ó, velocidade caindo, caindo, caindo. E eu mesmo de pé embaixo, ó, 104, 105. Ó, foi um pouquinho mais do que eu tinha feito a medição anteriormente. 104, 104 km por hora máxima em modo Eco. 105, ele belisca ali. Em velocidade real, deve dar aproximadamente os 100 km por hora que eu falei no começo, 102. Enfim, vamos mudar de novo o Mode. Que esporte. Liberou um pouco mais de velocidade, mas ó como sobe devagar, ó. É... Eu não vou falar que o desempenho é sofrível, mas que não é algo... Aqui, ó, 132, 133. Travou. Já era. Eu não vou falar pra você que é algo decepcionante, porque, na verdade, é o que já tá até escrito na comunicação que o pessoal faz lá, né? Contudo, porém, entretanto, eu gostaria de um pouquinho mais. Porque eu ainda tenho na minha cabeça que o carro tem que ser um pouco mais versátil do que algumas vezes se apresenta. Se você pegar um ponto zero aspirado, certamente você vai conseguir, em alguns trechos, passar de 150, 160 km por hora. É... Se você pegar uma descidinha, dá um VDOzinho lá no 180. E aqui, isso não acontece. Outra coisa. Como eu faço alguns trajetos que pega, imaginais, por exemplo, que é 90 por hora, ou aqui é castado branco, que são 100, 110 km por hora, ou 120, alguns trechos, até Bandeirantes, que é aqui perto também, que é 120 km por hora, a bateria se esvai em uma proporção já um pouco acima do que você pode achar aceitável. Eu tive uma experiência aqui. Isso em meio aos testes que a gente fez, né? Tanto de desempenho, quanto de ladeira, enfim. Eu faço algumas medições práticas, né? Com o equipamento e algumas pra eu entender o funcionamento do carro, se distraciona demais, tal. E aí não é uma situação de consumo de dia a dia, de cotidiano, né? Mas a realidade é a seguinte. Nos primeiros 90 km que eu rodei com esse carro, ele me tomou 130 km da autonomia que estava prevista. Então, assim, eu achei uma discrepância muito grande, ainda mais considerando que lá no ciclo chinês, eles dizem que roda 405 km. Essa parte me irritou um bocado. Pelo menos, nesta feita, neste carro, não temos aquele tanto de sensores, apitos e avisos, como se você tivesse, sei lá, sendo monitorado pelos guardas de Guantánamo, enquanto dirige. É muito bom, neste caso aqui, porque os carros chineses têm sistemas que alertam o tempo todo, você não ficar cheio de bip, 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 na cabeça, enquanto dirige. Como acontece no BYD Seal e até no GWM Hora. É como você viu naquele comparativo em que ele venceu o Dolphin EV, a versão de entrada do Dolphin 150 mil, o duelo dos 150 mil. De toda forma, eu queria contar isso para você e que, se você está procurando desempenho, olhando o carro elétrico, aquela coisa do torque instantâneo e tal, saiba que é até 60, 70 km por hora. Passou disso, eles vão embora. Certo? Agora, vamos andar um pouquinho em um trecho de cidade com o asfalto mais castigado, porque teve outra coisa que me irritou um bocado aqui. Vamos lá, já estamos aqui na República dos Caramelos, a gloriosa freguesia do Luó. Drive e vamos nessa. Não sei se eu falei já no decorrer do vídeo para você, e eu falo para cacete e às vezes esqueci algumas coisas, esse carro pesa 1.230 kg aproximadamente, que é quase 200 kg a menos do que um BYD Dolphin, sem ser mini. E é o peso aproximado de um Citroën C3 Aircross. Normalmente, carros desse tamanho aqui, a combustão, não vão chegar muito acima, às vezes nem perto dos 1.100 kg. Deixa eu pegar um trechinho aqui, um pouco mais detonado. Vou tirar aqui, tem que estar aqui. Esse aqui também, vamos ver também. Está cada uma, cada hora, fazendo uma bobagem. Está tudo certo aqui, né? Aqui, o controle. Isso. Vamos pegar uma ladeira aqui. Enfim, não vão chegar perto desse peso. E nessas circunstâncias que a gente está aqui, você sente que o carro é mais pesado. Por quê? O entreixo é curto, o balanço dianteiro e o balanço traseiro curto. E esses carros elétricos, especialmente os BYD, têm a tendência de ficar gangorrando, né? Ele balança mesmo. A suspensão é um pouquinho mais dura, porque o carro é um pouquinho mais pesado. E eu acho que deveria passar pelas mãos de uma engenharia mais brasileira, para tropicalizar um pouco essa suspensão. Não é nada que você fale assim, nossa, meu, não dá para andar no carro, não é isso. Mas se você sai, sei lá, de um largo, de um módulo, de um quid, e vai dirigir o, no caso aqui, o Dolphin Mini, na mesma situação, na mesma rua, no mesmo local, você vai entender que o sofrimento é um pouquinho maior. Não o sofrimento, né? Não é uma pancada seca. Não é um... Não é desesperador, não é aquele barulho do fim de curso, do amortecedor. Não chega nesse nível. Mas é mais incômodo. E balança um pouco mais. Mas o B.O.I.D. Dolphin normal também entrega isso. Mas como o entre-eixo é mais longo, 2,70 metros, e parece que está um pouco mais longe de você, essa tendência não é tão perceptível assim. É sensível, é perceptível, mas não fica tão intensa. A intensidade é menor. Mas você sente que ele, você comparando com outro hatch médio, ou se você andar num fit, se você andar num sit hatch, você vai conseguir ali detectar que está demais. Quando você anda também num lugar de concreto, pista de concreto, ali você também vai ver que ele chacoalha um pouco mais, balança um pouco mais. e isso, sei lá, é uma percepção mais fina, né? Não sei se todo mundo vai se incomodar com isso. Outra coisa, tem 12 centímetros de altura do solo. Cuidado. Cuidado para não raspar embaixo. Cuidado para não pegar na frente. Cuidado com algumas valetas. Cuidado com algumas lombadas. As lombadas aqui que não são padronizadas, umas são suaves como uma montanha tranquila. Uma montanha não. São suaves como uma cabeça, um chapéu do Napoleão. Outras são como se fosse uma sequoia deitada. Não é uma sequoia não, um coqueiro, né? Aquela curtinha e alta. Aquela é um perigo. Aquela quando você passa, bate embaixo, você faz... Ai, meu carro, meu carro. Então, são essas coisas que você tem que pontuar para ver se você aceita na convivência, né? Se não é incômodo demais para você. Ele tem outras coisinhas interessantes também. Ele coloca ali na porta o Blade Battery, as baterias Blade, né? que realmente, segundo alguns testes que muitos fizeram, são realmente mais seguras do que o que a gente vê de baterias maiores sem ter os filetes, né? Sem ter as lâminas, elas... Menos risco de pegar fogo, menos risco de explosão, enfim. E eles também colocam aqui, não sei o que é isso aqui. O que é isso aqui? Esses furinhos. Um sai ar daqui. É que é, tipo, aquela parte que o golfinho respira, mano. Será que eles tentaram fazer, tipo, isso? Mas cinco? Parece um cinco de dominó. Também não peguei a referência. Não peguei. É, bom. Outros detalhes técnicos que você tem que ter. A direção é bem dinâmica. O diâmetro de giro não chega a dez metros. É 4,95 cada meia volta. Então, 9,9. Nossa, sabe como é? É chacoalha, hein, meu? Ó, ó aqui, ó. Ó. Chacoalha, filho. Chacoalha. Muito fácil de manobrar. E como ele é um carro um pouquinho mais estreito do que você está habituado, às vezes você vai fazer uma baliza olhando para o carro de trás, se balizando no carro de trás. Ai, caralho. Bem-vindo o carro descendo. Se balizando no carro de trás. E aí, quando você vai ver, está muito longe da calçada o carro que você está. No caso, o Dolphin Mini. E é estranho, né? Você fala, pô, eu vou ter que me readequar na manobra. Aí eu já meto o retrovisorzão para baixo, para olhar onde é que está a calçada. e, para mim, facilita. Os retrovisores são do tamanho ok para o carro. Acho que até maiores do que deveriam. E a área em vidro assada também. Bem interessante. Ele tem uma linha de cintura mais alta. Tipo, não sei nem se é um HB20. Eu acho mais parecido. Lembra do Chevrolet Spark? É. Chevrolet Spark. É. Uma linhazinha de cintura mais alta. E, mesmo assim, as janelas são grandes. Parabriso imenso. Lá atrás, sim. Um pouquinho menor. Não peguei chuva com o carro, infelizmente. Eu gosto de quando pego chuva com o carro, porque você descobre outras coisas, outras particularidades dele. Ai, aqui vai chacoalhar. Ai, 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 ai. Outras particularidades do carro, não consegui ver. Fiquei apenas três dias com ele. E não consegui ver como é que vai se comportar o vidro. E se aquela parte do aerofólio em cima vai chegar a proteger de você não enxergar patavina quando chover. Mas, enfim, em breve eu pego esse carro de novo. O que importa é que nessa primeira análise aqui, a gente discuta, basicamente, quem é o comprador desse carro? De onde ele vem? Por que vai escolher ele? Ou não vai escolher? Essa diferença de 50 mil, que eu não sei se é mesmo, eu acreditava que esse carro teria preço de 110 mil, em virtude até do aumento do imposto dos importados elétricos. Se fizer aqui, não tem esse aumento de imposto, gradativamente, até 35%, se eu não me engano, no ano que vem. Mas, quem será que vai olhar e falar assim, não, eu não vou no Dolphin? Aliás, informação até que alguns concessionários estão com um pouco de dificuldade de vender o Dolphin normal e estão vendendo mais o Dolphin Plus. Talvez esse carro traga o cliente mais de baixo, porque 150 ainda está longe para muita gente, 100 mil está mais perto para muito mais gente. Será que esse cara vai vir para o elétrico? Esse cara que compra, sei lá, esse Cronos aí, esse Cronos aí na frente, da COV, zero. Esse cara vai olhar para o BYD Dolphin Mini e vai falar, pô, é isso aqui, eu vou pegar isso aqui. Ou, aqui nós vamos trazer um cliente que tem receio de ter experiência elétrica, tem dinheiro sobrando para ter dois carros e vai enfiar 100 mil aqui ou um pouco mais do que isso, eu não tenho preço oficial e vai falar, vamos nessa aqui, vamos nessa aqui que eu quero, eu quero viver isso, isso aqui para mim é um futuro. Ainda que muitas vozes ainda ecoem dizendo que se decepcionaram. Mr. Bean, Roan Atkinson, Roan Atkinson, outro dia falou disso também. Bom, vou voltar lá para o nosso QG e a gente amarra toda essa experiência de dirigir esse papo com com algumas certezas não absolutas, porque a certeza absoluta nessa vida é nascer banguela e careca e morrer. Bora. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, meu Deus do céu, onde eles vão parar? Os chineses estão praticamente sem limites. Os da BYD e os da GWM, que são os que estão mais acreditando nas vendas por aqui. Bom, se você já gostou da parte externa do carro quando viu pela primeira vez, se você conhecer de perto, vai se sentir agraciado e na hora que entrar vai ficar maluco. Nenhum carro nacional que custe menos de 200 mil vai te entregar uma qualidade de acabamento igual desse carro que promete custar menos de 100 mil. Não sei se vai ser esse o preço, eu estou gravando essa reportagem no dia 19 de fevereiro e você deve estar vendo ela no dia 28 de fevereiro pela primeira vez e daí em diante. Tudo isso em 2024. Mas se custar menos de 100 mil é simplesmente surreal. Não dá para acreditar que se é capaz de produzir com essa qualidade por esse preço. Muita gente diz que é dumping, muita gente diz que é porque produz muito mesmo e é isso, custo fixo mais custo variável e como produz demais, são mais, são aproximadamente 300 mil unidades em menos de um ano eles conseguem com essa escala praticar esse tipo de preço. Bom, de toda forma não tem concorrente para ele entre os elétricos. Se você comparar ele com um Kwid é que nem você pegar uma peça de maminha de um churrasco e comparar com berinjela. É. E o brasileiro não gosta só de carro, né? O brasileiro gosta também do próprio bolso. Cada recarregamento aqui vai te custar aproximadamente 55, 60 reais dependendo da bandeira aí da sua casa enquanto um tanque de combustível de 50 litros de um carro 1.0 que não beba tanto vai te custar pelo menos 250 reais. Se você tiver como carregar na sua casa então se você for usar só na cidade então é espetacular. Mas há de se lembrar o porta-malas é do tamanho de uma caixa de bombom e o desempenho dele é perto do sofrível. Aí é uma questão de escolha mas pra quem tá querendo ter a primeira experiência na eletrificação e não quer gastar os 150 mil do Dolphin mesmo que tenha 20 centímetros a mais de entre-eixo e praticamente 33 centímetros a mais no comprimento e até um acabamentinho um pouco mais bem feitinho somente nas partes de cima laterais de porta isso aqui é simplesmente imbatível se você tá com essa vontade na hora que conhecer vai comprar e com esta bomba nós ficamos por aqui siga-nos nas redes sociais o meu instagram é para dúvidas mais profundas parcerias e doações mande e-mail doações não mande e-mail para programaroda arroba gmail.com tá certo rapaz será que ele vai fazer será que ele vai fazer um polo ponto zero custar 80 com turbo manual será que ele vai baixar ainda mais o preço dos SUVs compactos ou será que vai micar porque quem está atrás do carro elétrico quer coisa mais chique isso aqui a sensação que eu tenho é tipo ver o Fusca lá nos anos 30 é nessa vida é melhor ser historiador do que ser profeta vamos aguardar até a próxima fui que a bateria está acabando também isso é para thumb esqueci a porra do gimbal do Obrigado.